o pessoal tô agora na fofa kids aqui na quadra c rua 27 nesse aqui é o numerozinho de contato deles tá bom 81 98 999 1308 na feira da fundac quadra c rua 27 tá isso aqui é os bancos em 962 963 vou mostrar pra vocês as opção aqueles também é teu amiga só esse né pronto olha pessoal eles disse que envia correio excursão então vocês falem com ele que eles vão ver direitinho pra vocês é a partir de quantas peças eles podem enviar tá bom porque ela disse que depende do lugar que ela vê quantas peças dá pra enviar também eu vou perguntar um precinho aqui pra informar pra vocês qual o valorzinho desse aqui amiga seis reais vocês tem peça a partir de quanto a partir de quatro reais a partir de quatro reais bores 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 pmg né ó pessoal tem aqui pmg deixa eu mostrar pra menino pra menina tem várias duas estampas ó pra vocês fazer o pedido vocês entre em contato pelo whatsapp que elas manda foto né amiga esse aqui tá conta das almofadas amiga para aumentar 40 reais esses sapatinhos aqui tá de quanto 10 reais as calças as calças as calças aqui como é que tá o preço 3,50 3,50 pessoal então ainda tem mais barato né tem mais em conta é tem mais em conta esse kitzinho aqui é o kit ou realmente é só é o kit 40 reais né aí tem outras cores também pessoal ó como tá lindo tem ele no bege tem outras cores mais amiga tem essas duas cores tem outras né e aquele kitzinho ali de bolsa tá quanto oitenta reais por quatro peças oitenta reais pessoal quatro peças ó deixa eu mostrar a vocês como tá lindo tem outras cores também ó no azul vê como tá lindo todo bordadozinho né esses assim tá quanto amiga sete reais sete reais tem outras cores ó tem mais opções aqui essas bolsas aqui amiga são daquelas é o kitzinho é pronto é os kitzinhos e esses aqui é saída de maternidade né são de 39 tem a partir de 35 reais a partir de 35 reais esse aqui é de 39 vem quantas peças aqui mesmo amiga vem a toquinha né o chapéu o chapéu o macaquinho a luvinha né e vem a manta né esses aqui é o mesmo preço desse vermelho mesmo preço né olha esse aqui como tá lindo pessoal tá bem bonito né aqueles ali é de berço né amiga tá quanto 83 83 e quantas peças 5 peças né 83 reais pessoal e o viu viu e esse aqui esse becinho portátil 80 reais pessoal ela tem outras cores no que eu tô mostrando tá algumas coisas que tem exposta essa bolsinha aqui é uma só e amiga tem um delas também fica de 25 25 né térmica né tem alguma exposta para mostrar não né que eu queria mostrar direito a ver deixa eu ver se vocês ver pessoal é bem difícil de ver que tá lá em cima mas tá bem bonita ela é bem trabalhada pessoal ela trabalha com bastante opção tá então vocês falem com ela porque ela manda as fotos ela expõe tem algumas coisas aqui minha amiga mas ela tem mais coisas também tá então vocês falam que ela vai mostrando para vocês o que tem no whatsapp tá então fica aqui pessoal na quadra C ó rua 26 número é esse daqui do papelzinho que eu te mostrei né do cartãozinho 962 até 963 tá então falem com ela ela é super educada super amável eu tenho certeza que vai atender vocês direitinho tá bom pessoal meus amores vamos embora agora de moda infantil né eu encontrei os bores aqui que me pediram né bora infantil na mila menina moda infantil juvenil tá esse é o número para contato 991 19 90 76 tá bom aí também tem um endereçozinho aqui toritama esse tá funcionando em toritama amiga de toritama também esse daqui tá bom e na aqui em caruaru é quadra a rua 1 banco 20 é bem fácilzinho encontrar que ela você saindo aqui desse portão número 1 vocês vão encontrar dela aqui ó é bem fácil pode seguir e vem para cá vocês vão encontrar aqui ó tem o nome já da loja né tá um pouco danificado mas vocês vão ver não é difícil aí é bem fácil tem aqui ó loja 20 ó tá bem fácil eles elas trabalha com bora trabalha com conjuntinhos trabalha com blusinhas com preço muito bom pessoal vocês vão nem acreditar tão baratinho que é tá elas tem peça aqui a partir de 5 reais ó essas blusinhas aqui é apenas 5 reais tá bom aí tem várias estampas né várias cores tá bom tem também essas aqui essa daqui é de 5 reais no tamanho do p quando é do m aí fica de 6 reais tá bom e no g é de 8 reais então vai de tamanho tá bom pessoal o valor do preço tem também esses bores aqui de 9 reais quem tava querendo um bode que me pediu a escrita ela me pediu no liso né só que ela disse que no momento ela não tem liso mas que trabalha com liso tá bom 9 reais esses modelinhos aqui ó no bora infantil veste de que tamanho amiga até o gg até 12 anos pessoal tá aqueles conjuntinhos ali pessoal são de 15 reais ó são por numeração é por tamanho pmg 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 pronto tem aqueles vestidinho ali de 15 reais né amiga 15 reais pessoal é muito baratinho né pra quem tá querendo aí uns vestidinho super baratinho aqui ela tem também né tem várias estampas ver só pessoal que legal várias estampas que elas trabalham né que tecido são esse amiga que você trabalha é suplex é malha semi flex malha semi flex semi flex é uma malha mais macia ela tá falando tá bom pessoal então pra quem não conhece eu vou mostrar aqui um pouco não sei se vai dar pra vocês ver o tecido né deixa eu pegar aqui pra vocês verem aqui a malha tá bom dos body e essa daqui que malha é amiga é a malha de portolite portolite né é um algodão com lycra um algodão com lycra portolite pessoal essa malha aqui que ela tem tá bom então vocês podem falar com ela nesse contatozinho que eu passei agora do cartão que elas enviam pra vocês excursão tá bom a partir de quantas peças qualquer quantidade ver que legal né a partir de qualquer quantidade ela já tá enviando pra vocês não tem limite de peça né qualquer quantidade que vocês queiram elas já estão enviando ver que legal pessoal isso porque hoje aqui é tão difícil né sempre envia a partir de 10 15 peças 20 peças e ela não tem isso não tá bom vocês podem entrar em contato com ela que ela vai enviar tudo direitinho pra vocês tá bom através de excursão correios ela não faz tá pessoal infelizmente ela não envia mas pode falar que pela excursão ela vai enviar pra vocês tá bom então é isso pessoal deixe seu like se inscreva no canal compartilhe e ative o sininho assim o youtube avisará quando tiver vídeo novos no canal até a próxima pessoal tchau 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 tchau